E aí eu fui, pô, vou pegar um terreninho, né? Eu acredito que... Perder eu não vou. Eu acredito que terreno geralmente você ganha. E vamos ver o que vai dar. Mas tô mais empolgado com o Caraíba. Vamos ver o que vai surgir daí, então. Noronha é da hora também, mas é muito caro. Já foram pra Noronha? Não, ainda não fui. Ah, nem mal, mano. Ainda não fui, mas quero ir. Já fez sexo a três ou mais? Sexo a três? Já. Já. Porque tipo, surgiu a lembrança. Inclusive em Caraíba. Ai, sério, olha. É, a gente tem lembranças boas. Mas foi você e mais duas mulheres? Eu e duas mulheres. Tá na moda isso aí, mano. Tá na moda, é. Tá na moda, pessoal. Arrasta pra cima. Tá curtindo, né? Arrasta pra cima, ótimo. Mas as minas se pegaram ali também. Você curte ver as minas se pegando assim? Não, cara. Quando o sexo é a três ou... Não, não. Foi um bagulho bem... Tava da hora. Tipo, a gente tava numa vibe da hora. Falei, vamos pegar? Vamos. A gente se pegou e foi... Ah, foi nosso, tipo, a parada, tá ligado? Tipo, nem gosto de ficar falando. Tipo, ah... Aconteceu. É, a gente ficou se pegando lá, dando risada pra caraca e foi... Foi da hora. Foi legal. Tá todo mundo na vontade. Uhum. Caraíba, agora é bom. Escrevam o Fabílio e o Fabílio é esse Caraíba. Agora Caraíba vai virar... Vai virar, ó... Tem o Noronha, tem o Surubom de Noronha, agora vai virar o Surubom de Caraíba. O Surubom de Caraíba. É isso, dá-lhe um, um.